Música Dezenas de mototaxistas participaram de uma audiência pública organizada pelo presidente da Câmara, Anselmo Pereira, e que teve a presença do vereador Paulo Magalhães, além de representantes da Prefeitura, Polícia Militar e do Sindicato da Categoria. Os mototaxistas apresentaram uma série de reivindicações para aprimorar o serviço prestado na cidade e garantir segurança e melhores condições de trabalho. A principal reivindicação dos mototaxistas é uma maior fiscalização dos clandestinos. Segundo a SMT, pouco mais de mil profissionais são formais e a estimativa é de que os que não têm a documentação cheguem a três vezes mais. Tudo isso, segundo os mototaxistas, porque faltam fiscais nas ruas, o que torna desleal a concorrência com o clandestino e favorece quem presta serviço irregular e precário. Os representantes da Prefeitura reconheceram que o número de profissionais não é suficiente para as abordagens e que muitas vezes eles não têm segurança no trabalho. Ao fim de quase duas horas de discussão, foi selado um acordo que promete pôr fim ao problema. Devem ser firmados convênios para que a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar possam dar apoio aos fiscais, o que vai aumentar o efetivo e reforçar a segurança durante as abordagens. O secretário de Fiscalização da Prefeitura e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas saíram otimistas da reunião. A Polícia Militar é uma parceira que está sempre presente nessas ações. Como elas são pontuais em vários pontos da cidade, ela vai conseguir muito inibir o clandestino. A Guarda Municipal fazendo esse papel também, devido ao grande efetivo que ela tem, o efetivo que ela está preparada para trabalhar com esse sistema, eu acredito que vai funcionar e a audiência, eu acho que o resultado vai ser bom. O que foi trazido é essa ideia, que é nós trazermos para junto dessas ações a Guarda Municipal, que tem um contingente significativo de servidores, e talvez com eles firmar um termo de parcerias, aproveitando as modificações trazidas na legislação no final de 2014, e aí temos um quantitativo maior de pessoas atuando nesta pauta, que é a melhoria do serviço de transporte de mototaxi na cidade de Goiânia. Nos propusemos a receber do comando da Polícia Militar de Goiânia os informes das blitz das operações que eles pretendem realizar na cidade, e há também para isso disponibilizar os nossos servidores, que são os fiscais da Prefeitura, para estarem nessas blitz e aí se fazer a abordagem no específico dos mototaxi. O presidente da Câmara, Anselmo Pereira, formou um comitê para dar andamento aos convênios, e já ficou agendada a data do primeiro encontro. Nós fizemos agora aqui um comitê que vai ter uma relação muito próxima com a SMT, também com a Secretaria de Fiscalização e com a Polícia Militar, onde esse comitê vai fazer a primeira ação, fiscalizar, a segunda, normatizar, porque é preciso que tenha uma regulamentação na forma da lei. E a outra é fazer com que realmente essa atividade tenha dentro do município de Goiânia possibilidade de locomoção e que ela seja vistoriada, para que a clandestinidade não ameace os formais. Ou seja, os informais não poderão ter vez nesta cidade, porque os trabalhadores que pagam suas contribuições, pagam suas traças, precisam ser protegidos pela lei. Legenda Adriana Zanotto